Essa é a Ana. Ana estava cansada de passar horas e horas na cozinha. Até que ela descobriu que poderia economizar tempo cozinhando com sua fritadeira elétrica. Ela também descobriu que além disso ela cozinharia alimentos muito mais saudáveis para ela e sua família, uma alimentação sem usar óleo. Ana procurava suas receitas na internet, mas estava cansada de encontrar receitas incompletas, sem o tempo e a temperatura correta. Até que um dia sua amiga disse que havia achado um livro digital com mais de 100 receitas para fritadeira elétrica e que era muito bom. Cansada de perder tempo, Ana comprou seu e-book de receitas. E hoje ela consegue fazer em sua fritadeira elétrica receitas como Receitas como Omelete para o café da manhã Peixe frito, bem crocante e suculento Lasanha à bolonhesa Pudim, brigadeiros e muitas outras sobremesas e muito, muito mais como churrasco, pães, bolos, massas, camarões, tudo no ponto correto. Agora Ana consegue impressionar seus amigos e família com as receitas que ela prepara em poucos minutos em sua fritadeira elétrica. Ela pode até relaxar esperando ficar pronta sua receita. Faça como a Ana e adquira agora suas receitas clicando no botão Sim, Eu Quero, abaixo. Pare de perder tempo e aproveite ao máximo todos os recursos da sua fritadeira elétrica, por apenas 46,90 ou 5 vezes de 10,9. Separamos um desconto especial para os 10 primeiros que adquirirem o e-book agora. Além de 7 dias de garantia você leva mais 3 bônus. Garantia de 7 dias, você satisfeito ou seu dinheiro de volta. Se por algum motivo você não gostar da qualidade do nosso e-book, você pode solicitar reembolso dentro de 7 dias e nós devolveremos seu dinheiro integralmente. Junto com o e-book de receitas para Airfryer você vai receber e-book de receitas para micro-ondas, e-book de receitas nordestinas, e-book de molhos finos. Esses bônus tem o valor sozinho de mais de 250 reais e será dado gratuitamente para quem adquirir suas receitas hoje. Então corre, não perca mais tempo e adquira seu e-book de receitas agora. Clique no botão Sim, Eu Quero, que está logo abaixo desse vídeo. Sua vida mais saudável sem usar óleo e com muito mais tempo para você. Clique no botão Sim.